E o canal mais rápido do Brasil voltou para trazer uma notícia desanimadora. Sim, Andrew Garfield vai estar num evento em Nova York, uma hora após o evento de lançamento do trailer de Homem-Areia 3. Será que é o fim? Será que Andrew Garfield não vai estar nesse evento? É o que a gente vai explicar agora, então fica aí. Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e deu ruim. Deu ruim porque os insiders aqui estão enlouquecendo, estão enchendo de notificação e notícia. Por quê? Porque tem um evento marcado do Andrew Garfield uma hora depois do evento lá, em que provavelmente possa mostrar os três aranhas juntos, uma hora depois. O problema é que leva muito mais tempo para se deslocar, mesmo de jatinho é longe. Seria impossível estar o Andrew Garfield nos dois eventos basicamente ao mesmo tempo, até ele se deslocar até o aeroporto dá uns 90 minutos. Mas antes de a gente falar mais sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like, para saber tudo sobre Homem-Aranha 3 no iROM, todas as notícias primeiro, porque a gente é o canal mais rápido do Brasil. Mas vamos lá, vamos falar mais sobre isso, né? Porque os insiders estão falando sobre isso exatamente, né? O Andrew Garfield vai lançar aquele filme da Netflix, que ele vai participar, aquele filme que ninguém liga, que ninguém quer saber, né? Ninguém quer saber do Andrew Garfield num filme da Netflix, vamos ser sinceros aqui. Ele vai estar no programa de Nova York para lançar esse filme uma hora depois do evento de Spider-Man no iROM, o lançamento do trailer. E agora, como é que fica? O que está rolando? O que está acontecendo? Vai ser um programa de televisão, ele vai estar lá, vai ser entrevistado, e vai anunciar oficialmente esse filme. E aí, como é que fica? A Sony marcaria uma hora antes o lançamento disso, com os três aranhas juntos sendo apresentados, no dia em que o Andrew Garfield tem um lançamento que já estava marcado, que já estava completo, que já estava fechado, aí ferrou, né? Aí ferrou. Complicou. Mas nem tudo está perdido. Isso daqui a pouco eles não apresentam o Andrew Garfield agora, apresentam depois, outra hora, mas mostram ele no trailer. Mas aí quem aparece é o Tobey Maguire. O elenco inteiro, mais o Tobey lá, já seria o suficiente, né? Não precisa do Andrew Garfield. O Andrew Garfield apresenta depois. Isso também pode acontecer, pode ocorrer. Mas aí complica essa situação aí, porque podem não mostrar, né? Imagina se não mostram ninguém, isso vai ser frustrante demais. Mas seguimos na esperança, né? Seguimos forte aqui na esperança de que isso aconteça e que isso role. E eu vou explicar agora exatamente por quê. Porque também está rolando um boato de que isso está sendo feito para despistar os fãs. Porque já está todo mundo tendo certeza que eles vão estar nesse evento, né? Todo mundo já está ali falando, só se fala nisso, né? Então eles querem criar uma surpresa, uma surpresa toda sobre isso. E daqui a pouco eles criarem esse evento aí, uma parceria com a Netflix. O que eu acho um pouco difícil, mas pode realmente acontecer, para despistar os fãs. Daqui a pouco está todo mundo achando, olha, o Andrew Garfield não vai estar porque ele está em Nova York para ser entrevistado num programa de TV do lançamento do seu filme da Netflix. Que ninguém quer saber desse filme, todo mundo já sabe. Por que ele está lá? Contrato, né? Infelizmente ele tem contrato, tem que estar lá. Mas o Meretrius não errou. É muito mais importante, é infinitamente mais importante. Não dá para nem comparar, né? Então isso pode ser um grande acordão ali, né? Entre a Sony e a Netflix. Lembrando que a Sony e a Netflix tem parceria para lançar os seus filmes. Os seus filmes da Sony serem lançados diretamente na Netflix americana, logo depois que sai do cinema. Então calma, porque isso pode ser real sim, pode botar uma água no chope lá do pessoal que está esperando o Andrew Garfield. Mas também pode ser uma grande animação. Pode não rolar isso, pode ser simplesmente um grande evento que não vai ter. Não vai ter o Andrew Garfield lá, de repente o Andrew Garfield já gravou a participação, não vai ser ao vivo. De repente já está gravado e ele aparece lá num evento gravado. Ou o evento gravado pode ser apresentado exatamente ali, no evento de lançamento de Spider-Man Home. Porque eles estavam todos em Los Angeles. Daqui a pouco eles não estão ao vivo no teatro. Eles gravaram uma mensagem, um videozinho, né? Anunciando ali, aparece no cinema o vídeo dos três sendo anunciados. Eles não precisam necessariamente estar naquele lugar, naquele momento, exatamente na mesma hora. Pode aparecer um ou dois atores na hora ali, para todo mundo ir à loucura, aquela coisa toda. Mas aí antes do trailer eles mostram um vídeo. Com o Tobey Maguire e o Andrew Garfield apresentando e sendo apresentados oficialmente. Então nada está perdido. Ainda não vamos perder a esperança, tá? Porque isso realmente ficou difícil relacionado ao Andrew Garfield. Ele vai estar em Nova York porque ele tem um programa de TV uma hora depois. Mas tudo isso aí que eu acabei de explicar pode acontecer. Então vamos esperar. Vamos esperar porque amanhã a gente vai saber exatamente tudo que vai acontecer. E vamos torcer, né? Olha, para mim é muito forte essa possibilidade deles aparecerem lá, mas não ao vivo. E sim na tela grande, gravado e anunciando oficialmente com uma gravação, mostrando cenas, mostrando bastidores. Isso seria também sensacional. Porque entregaria tudo que a gente quer, né? Não precisa ele estar ao vivo lá. Simplesmente apresenta e depois lança o trailer. Mas vamos ver, né? Assim que surgir mais notícia eu volto. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa de Homem-Aranha 3 e mais um vídeo para você saber absolutamente tudo. Então tá pessoal, até mais!